Verso 4 e 5 Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 Capítulo 1, verso 4 e 5 Diz assim o apóstolo Paulo Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te Para que eu transborde de alegria Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide E em tua mãe Eunice E estou certo de que também em ti Aí passe algumas páginas aí, vá para o capítulo 3 Versículo 14 e 15 Verso 14 e 15 Diz o seguinte Tu porém permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste E que desde a infância sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio para a salvação Pela fé em Cristo Jesus Amém Normalmente no dia das mães eu tenho uma mensagem favorita Que eu já preguei aqui várias vezes É aquela mensagem baseada Quando Jesus está na cruz E Maria está lá Ao pé da cruz Chorando E João está do lado dela E Jesus olha para Maria e fala assim Mulher, eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe E eu gosto muito dessa mensagem Porque Jesus está falando para Maria Que como uma mãe que ama seu filho Está sofrendo Está com ele até na hora da morte E Jesus chega ali e fala assim Mãe Não precisa sofrer mais por mim Cuida do João João Eu deveria cuidar da minha mãe Mas eu estou cuidando dos negócios do meu pai Eu estou morrendo Agora João Cuida da minha mãe Jesus como um bom filho Está cuidando da sua mãe Então esse é meu sermão favorito Por quê? Porque nesse sermão eu falo que Principalmente as mães mais antigas Elas carregam às vezes um fardo muito pesado Às vezes os filhos, os maridos Olham para as mães E acham que elas não são seres humanos Que elas são de ferro De aço E cobram E fica só cobrando E reclamando E é uma pressão em cima das mães E Jesus lá olha para Maria E vê que Maria é um ser humano E uma mulher que precisa de cuidado Então é interessante Você vai ver muitas mães E das gerações mais passadas aí Carregando pesos enormes Porque o filho, o marido, a sociedade, a família Acha que ela é de ferro Que ela não é ser humano Que ela não é mulher Então eu já preguei sobre isso aqui E não vou pregar de novo Eu só estou falando isso para justificar Porque essa é uma mensagem que eu gosto muito Que eu não vou pregar hoje Eu acho que é importante essa mensagem Principalmente para as mães Que tem essa carga muito pesada Mas por outro lado Existe hoje uma nova geração Existe hoje uma mentalidade moderna Que muitas mães estão se tornando irresponsáveis Estão sem nenhuma responsabilidade E aí você vai vendo Que muitas estão fugindo De uma missão Árdua, mas maravilhosa É por isso que hoje eu não vou pregar Sobre o texto de Jesus Eu vou pregar sobre esse texto aqui de Timóteo Que inclusive está no boletim O texto que o reverendo Darival escreveu Quer dizer, hoje no nosso tempo As novas gerações As mulheres mais jovens As mães mais jovens Precisam ouvir que ser mãe É árduo, mas é glorioso É maravilhoso É ser parceiro de Deus Tem uma responsabilidade Hoje você ouve notícias de mães Que estão jogando filhos na lata do lixo Que estão abandonando seus filhos Mães que estão desprezando seus filhos Você vai ficando espantado Quanto mães que estão terceirizando A educação dos filhos Mães que estão passando Para avó, para avô Para o tio, para o parente A educação do seu filho Então hoje eu quero Trazer essa perspectiva Você é humana Você não é de fé Ou mais É uma missão extraordinária Maravilhosa Especial Singular Que Deus deu às mães É se tornar parceira de Deus Para gerar vida E para aprender Com Deus a cuidar A ensinar A ser um instrumento E hoje eu penso que Se as mães cumprirem bem Os seus papéis Nessa nova geração É o poder que nós temos Para refrear o mal A violência E a destruição Da nossa sociedade Eu compartilhava hoje Aqui que eu assisti Um jornal essa semana Eu só assisto jornal De uma hora da tarde Na hora do almoço E naquele jornal Que é considerado O jornal assim mais leve Eu sentei E comecei a contar As notícias Que foram dadas Todas as notícias Com exceção de uma Eram notícias Falando de violência 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 Como é que o mundo Está violento? Aí eu ouvi Uma palavra Do Arnaldo Jabô Ele falando assim O Brasil está com ódio De si mesmo E o Arnaldo Jabô Espantado Ele diz assim Por que tanto ódio Está surgindo no Brasil? O Arnaldo Jabô O que está acontecendo? Eu não estou reconhecendo O nosso país O brasileiro Que era considerado O cordial brasileiro Hoje está violento Odioso Revoltado Irado E o Arnaldo Jabô Faz uma pergunta Quase que bíblica O que é que está acontecendo Com a sociedade? O que está acontecendo Com o nosso país? Então assim A força O que nós precisamos São mães Que cumprem o papel Bíblico De mães Que sejam Ungidas pelo Espírito Santo Para ensinar Os seus filhos E que eles obedeçam A Deus No domingo passado Eu contei a história Do movimento no Brasil Chamado Desperta Débora Que é um movimento Criado por pastores Belo Horizonte Para levantar mulheres Mães E também pais Para orarem Todos os dias Para os seus filhos E esse movimento Surgiu no Brasil Quando esses pastores Pastor Jeremias Pastor Marcelo Galberto Foram até Seul Na Coreia do Sul Em 1995 Eles viram Eles viram 100 mil jovens Consagrando-se a Deus Para a obra missionária 100 mil jovens E quando eles foram E quando eles foram chamados Era crente Era crente Era um pai grego Era um pai grego Que não serve a Deus Só tinha mãe Que era crente E avó Que era crente E esse jovem Se torna um grande líder Um substituto do apóstolo Paulo Porque teve uma mãe piedosa Uma avó piedosa E eles fizeram O que está no boletim Aí Se você quiser olhar Para o seu boletim Você vai ver Primeiro lugar Ela incutiu em seu filho A palavra de Deus Eunice Se preocupou Em ensinar Para o seu filho A palavra de Deus Ensinava para ele Essa é a palavra eterna Sagrada escritura Ensinou para ele Desde a infância A palavra de Deus Aquilo vai sendo Alimento diário Ensino A formação Começa em casa A fé começa em casa Então percebam hoje Às vezes quantas mães Que não Leem a palavra de Deus Que não amam A palavra de Deus Que não oram Que não ensinam Seus filhos Essa palavra Aí você vai ter Uma geração De gente sem limite Sem regras Sem respeito Sem fundamentos Uma geração rebelde Violenta Obstinada Irreverente Que vai de mal a pior Como diz Paulo Qual é o poder Que a gente tem Mães Que ensinem Para os seus filhos A sagrada escritura A palavra de Deus A palavra de Deus Eu tenho falado Do legado O legado Que os nossos pais E as nossas mães Deixaram Quantas pessoas Hoje estão aqui São servas de Deus Quantas pessoas Hoje dão Bom testemunho De Cristo Porque elas vão dizer Eu tive uma mãe Que me ensinou A palavra de Deus Eu tive uma mãe Que me ensinou A orar Eu tive uma mãe Que estava todos os dias Me levando As escrituras Eu tive uma mãe Que fiz isso Tive uma mãe A minha mãe Que foi criada No catolicismo Que lia a Bíblia Todo dia E não entendia Praticamente nada Mas lia E lia E lia Ela não entendia Mas eu lembro Quando um dia Eu estava brigando Com meu irmão Ela me pegou Me puxou Me sentou Assim pegou Aquela bibliona Grande Lembra Aquela grandona Pesada Botou na minha mão Assim Agora leia Isso menino E botou a Bíblia Na minha mão E abriu E abriu Na história de sanção Que eu nunca tinha lido E eu de castigo Li a história de sanção Eu falei Rapaz Bonita essa história Primeira vez Que eu li a Bíblia Forçado Castigado Por minha mãe Sem entendimento E instrução Mas que fazia aquilo Com sinceridade E piedade Quantas mães Quantos pais E aí Esse texto fala Ele não tinha um pai crente Mas o pai também É responsável O pai também Tem que fazer isso Tem que ensinar Tem que fortalecer Tem que instruir Tem que educar O seu filho Na palavra de Deus Então esse Esse é o A base Da família Uma família Que respeita A palavra de Deus Que segue Que lê Que obedece Que guarda Que instrui Que faz isso Eu tenho meu cunhado Presbítero Lá em Londrina E ele fez um negócio Que eu nunca fiz Já tentei fazer Mas não consegui Tem dois filhos E ele leu A Bíblia Em voz alta Com seus filhos A Bíblia inteira Em voz alta Senta os filhos dele E começa a ler Ele leu De Gênesis A Apocalipse E agora está lendo De novo Eu já tentei fazer Mas não consegui Não consegui Mas é um desafio Você sentar Os seus filhos Pegar a Bíblia E começar a ler A palavra de Deus Com eles E por eles Para que eles Aprendam a palavra Do Senhor Coisa linda É isso que o nosso mundo Precisa É isso que os nossos Filhos precisam A santa escritura Imutável Infalível Ineante Palavra de Deus Amém Segundo Ela incutiu em seu filho A fé autêntica Paulo diz Porque a fé Sem fingimento Que você tem Vem da sua mãe Que habitou na sua mãe Na sua avó É uma geração A palavra fingimento É hipócrates Hipócrita Aquela palavra Que deu origem A ideia de ator De alguém Que representa um papel Hipócrita É essa pessoa Que representa algo Que não vive Outra coisa Mas vive Com autenticidade Paulo diz A fé autêntica Que ela viveu Deve ser Essa fé Que habita em você Fé sem duplicidade É a mesma fé A fé que habita A mesma fé Da igreja Do culto É a fé da casa É a fé na segunda Na terça É o mesmo estilo De vida Sem hipocrisia Sem falsidade Sem fingimento Sem aparência religiosa Mas autenticidade De vida E de coração Que agrada a Deus A mãe Passou isso Passou isso Para o menino E ele viu Ele viu Olhou e falou assim Aí aquela Aquela frase Que é atribuída A Santo Agostinho Que ele diz Que só tem Não sei se é Santo Agostinho Ou outro Tem várias Qual é a forma De educar os seus Ele só tem três formas Primeira forma É o exemplo Segunda forma É o exemplo E terceira forma É o exemplo É pelo exemplo É pela vida Se você manda fazer E não faz Não adianta Se você manda ir para a igreja E você não vem Não adianta Se você manda orar E você não ora Não adianta Se você manda ele Adorar a Deus Se você não adora Não adianta É a vida É aquilo que você faz É como você vive É como você se porta É como você se relaciona É assim que tem que ser É a maneira Que a gente tem que proceder Com autenticidade ainda Que você fala assim Mas eu sou falho Eu não consigo Deixa os seus filhos Verem sua falha Mas deixe que ele veja Que em você É um desejo ardente De servir a Deus De todo o teu coração Não adianta ficar fingindo Sei quem você não é Porque seus filhos sabem Seus filhos sabem ver isso Então a gente tem que tentar Mesmo com falhas Imperfeitamente Você tem que tentar mostrar Olha filho Nós amamos a Deus Nós queremos servi-lo a ele De todo o coração E a fé que nós vivemos É essa fé Eu ouvi uma história Essa semana De um pastor Que foi visitar Uma família E ele chegou lá E o menininho Ficou olhando para o pastor Aí o menino olhava Para trás do pastor Ficava olhando para a cabeça Do pastor Aí continuava olhando Aí o pai falou assim O que você está olhando Tanto assim para ele Falei não papai É que o senhor falou Que o pastor tinha duas caras Eu estou tentando ver a outra Diz que é história verídica Você entendeu? Se você A criança Vai lá e vê essa coisa Se você fala uma coisa E vive outra E diz outra na sua casa E expressa outra atitude É o fingimento É a falsidade E ninguém percebe mais isso Do que os nossos filhos Do que os nossos filhos Ele vai percebendo Quando o meu filho Era pequenininho assim Teve um tempo que ele Ele olhava para a televisão E via o Silvio Santos Ele falava Estava aprendendo Ele falava assim Cara burro Cara burro Ele viu o Silvio Santos E chamava o Silvio Santos De cara burro Eu falei Por que ele se chama O Silvio Santos de cara burro Porque eu lembrei Quando eu estava assistindo O show do milhão O que é que eu mais falava? Que cara burro As respostas Das pessoas Eu assim Que cara burro Aí ele pensou Que o cara burro Era o Silvio Santos Você entendeu? Da onde que ele tirou Esse negócio? Porque ele me viu Falando e fazendo Se a gente fala E faz O seu filho Vai seguir Isso daí A mãe do Timóteo Fé Sem fingimento Sem duplicidade Sem aparência Sem hipocrisia A mesma coisa Do mesmo jeito Da mesma maneira Como você procede No trânsito Como você procede Dirigindo Como você procede Na sua casa Como você procede Dentro da igreja No trabalho Seu filho está vendo Aquilo que você faz Como diz o ditado Fala mais alto Do que aquilo Que você diz Aquilo que a gente faz Conta mais E Paulo diz Olha Olha Essa fé Sem fingimento Que sua mãe tem Você também teve Você também tem Timóteo Que bom isso Que maravilha Que você herdou Que sua mãe Deixou esse legado Para você E você está seguindo O mesmo padrão O mesmo estilo O mesmo exemplo Louvado seja Deus Amém Terceiro lugar Está no boletim Ela incutiu No seu filho O desejo De servir ao Senhor Em Atos 16 1 e 2 Está escrito Havia ali Um discípulo Chamado Timóteo Filho de uma judia Crente Mas de pai grego Dele davam Bom testemunho Os irmãos Em Listra E Icônio Quer dizer Naquela cidade Que Paulo chegou Todo mundo Falava Esse jovem É crente Esse rapaz É consagrado Esse é um jovem De Deus Paulo E Paulo Foi conhecer O moço Timóteo Que todos Davam um bom Testemunho Falava Esse rapaz Paulo É consagrado Ele é ungido É ele E Paulo Conheceu Porque a sua mãe Incutiu no desejo Do coração dele De servir ao Senhor De todo o coração Eu já Enfatizei Igrejas Que pastorei Muita obra Missionária E continuo Enfatizando E espero em Deus Que eu enfatize Muito mais Aqui na nossa igreja Muito mais A obra Missionária Que a gente Traga missionários Que a gente sustente Missionários Que os missionários Venham aqui Fiquem nas nossas casas Que os missionários Estejam aqui Mas eu já preguei Tanto isso E já vi jovem Se levantar E dizer assim Eu quero ser um missionário Eu quero empregar O evangelho Em vários lugares E aí já vi Pai e mãe Falando assim Entra meu pastor Fica falando só disso Minha filha Era para ser Uma doutora Agora Fica essa ideia De ser missionário Esse negócio De servir a Deus De ficar servindo De ficar vivendo De oferta Era para ser isso E aquilo Você entendeu A gente fala Um negócio A gente fala Aqui na Bíblia A gente crê Que Jesus é o Senhor E é o único salvador A gente crê Que Jesus mandou A gente pregar a palavra Até os confins da terra Naqueles povos Que ainda não ouviram Em cidades Que não tem igreja A gente crê Que Jesus É o único Que salva A pessoa Da condenação Eterna Que essa é a obra Mais gloriosa Permanente E eterna É tirar vidas Do inferno E trazer para a luz Só que quando um filho nosso Diz Eu quero me dedicar Integralmente a isso Aí o pai Aí não filho Aí não minha filha Não vai fazer esse negócio não Você vai viver Só pregando Só evangelizando Só cuidando pessoas Só alimentando E evangelizando Não fica assim filho Perceba Já pensou Você precisa incutir No seu filho E servir a Deus É maravilhoso É glorioso É bênção É o reino É a obra que não acaba O tesouro dessa terra Acaba Desvanece O ladrão rouba A corrugia A ferrugem corrói Se passa Mas a vida Que você ganha Para Jesus É salva eternamente E o galardão seu Permanece para sempre É isso que vai Viver para sempre É isso que vai chegar No grande dia Você vê lá indígenas Africanos Chineses Asiáticos Sertanejos Quilombolas Ribeirinhos Você vê pessoas Entrando no céu E olhando para você E falando assim Foi o seu filho Que pregou o evangelho Para mim Você ensinou bem O seu filho E ele pregou Hoje eu estou salvo Eu entro no céu Eu vou entrar Na vida eterna Porque o seu filho A sua filha Saiu da sua terra E pregou o evangelho Para mim Eu agradeço A Deus Por sua vida Você já pensou Você ouviu isso? Você Fez isso Seu filho Sua filha Ou você mesmo Contribuiu Para a salvação De almas Para a vida eterna Pessoas que vão Servir ao Senhor De todo o seu coração Toda profissão É válida É digna E abençoada Deus nos usa Em todo trabalho Deus nos usa Naquilo que a gente faz Tudo é sagrado Quando a gente faz Consagrado a Deus Qualquer tipo de ocupação Humana É sagrada Mas a ocupação Integral Porque todos nós Devemos servir a Deus Integralmente Mas tem alguns Que são vocacionados Para servir a Deus De maneira integral Para se dedicar Todo o seu tempo Na obra de Deus Integralmente E esses são separados Para fazerem isso E o Timóteo foi Tanto foi Que Paulo chegou E falou assim Timóteo você não tem pai Seu pai não é crente Você precisa de um pai crente Então Paulo chega E fala assim Eu vou te adotar Você é meu filho Timóteo Porque Paulo tinha Um excelente exemplo materno Mas todo menino E menina Todo jovem Precisa De um referencial De um exemplo Masculino Para o equilíbrio emocional De todo ser humano Você tem que ser educado Para sua mãe Para seu pai E o Timóteo Era inseguro Medroso E doente Porque ele não tinha Tido um pai exemplar Então Paulo chega E diz assim Timóteo Eu serei o seu pai Eu vou ensinar Você mais ainda Sua mãe Fez um excelente trabalho Mas você precisa De um referencial masculino Do que ser um homem E Paulo assume A paternidade de Timóteo Para dizer para os homens Que estão aqui Não é só sua mulher Que tem que orar pelos filhos E levar a palavra de Deus O marido é que tem que fazer isso também O pai tem que fazer isso Vocês precisam Orar Ensinar a palavra Juntos O pai A mãe E servir de referencial E colocar no coração Do seu filho Filho, você pode seguir qualquer profissão Qualquer uma Mas você tem que servir a Deus De todo o seu coração Agora meu filho Se Deus te chamar Para o ministério De tempo integral Louvado seja o Senhor Para sempre Amém Você ora por isso Senhor, eis aqui o meu filho A minha filha Usa ele para a tua obra Para o teu reino Usa ele Usa ele dessa maneira Já pensou o seu filho Chegar para você e falar assim Mamãe, eu quero ir para o Sudão do Sul Uma aluna minha Escreveu esses dias Morava em Londrina Hoje ela está lá no Sudão Campo de refugiados Da ONU Miséria total E ela está lá Tem trabalho mais lindo E maravilhoso Do que esse Tem um trabalho Que pode Encher o coração De um pai Do amanhã Eu fiz da minha filha Uma serva de Deus Que ama Que acolhe Que leva luz Ela conta lá Que pegou o menino Lá na morte Esse aqui já morreu E ela pegou um chocolate Que o menino nunca tinha visto um chocolate Colocou na boca daquela criança E a alegria daquela criança Ao provar chocolate Tem uma alegria Você ver o seu filho Sua filha Servindo a Deus Servindo o próximo Amando o necessitado Visitando o que ninguém quer O que ninguém busca A gente fazer Seres humanos Compassivos Misericordiosos Solidários Bondosos De Que tem o coração de Deus Nessa terra Que o mundo precisa Que o mundo precisa William Carrey Um dos maiores Missionários Que viveram na terra Foi Deu a vida pela Índia O filho dele Ele começou a pregar o evangelho Foi missionário com ele Mas o filho dele Foi convidado Pelo ministro da Inglaterra De ser um cônsul Cargo Quase que de um embaixador E o filho dele Deixou de ser Missionário Para ser um Cônsul Inglês E quando disseram Para o seu pai Falou assim Olha veja Chegaram Falando com o pai dele Agora fica feliz Que o filho dele Vai ganhar dinheiro E o William Carrey Diz assim Meu filho Se rebaixou tanto De embaixador Do reino de Deus Ele se tornou Embaixador da Inglaterra Meu filho Desceu muito de nível Desejo do seu coração Consagrar o seu filho A Deus Ainda que ele não seja Um missionário Ainda que ele não seja Um pastor Que ele seja Um profissional Que ele seja Um autônomo Mas que ele sirva A Deus de todo O seu coração De toda a sua Sua alma De todo o seu pensamento Amém Tem uma mulher Que não está na Bíblia Mas poderia estar E eu vou lhes contar A história dela Ela viveu no século XVIII Na Inglaterra Chamava-se Susana Wesley A Inglaterra No século XVIII Estava vivendo Uma grande miséria Uma grande pobreza Havia uma degradação Havia uma degradação Moral Espiritual As igrejas Protestantes Da época Estavam todas Decadentes Todas mornas Diz-se que Para cada igreja Havia três bares Abertos em Londres Há histórias de pastores Que saiam do culto Direto para o bar Para beber E se prostituir Havia uma decadência Na Inglaterra No século XVIII Historiadores dizem que Em 1700 Nesse século O que aconteceu na França Estava acontecendo na Inglaterra A França Seguiu o rumo Da revolução francesa Em 1789 Uma revolução sangrenta Dilacerou o país E milhares de pessoas morreram Convulsão social Os historiadores ingleses Dizem que a Inglaterra Iria seguir o mesmo caminho O mesmo caminho Mas a Inglaterra Experimentou um fenômeno Que os historiadores Chamam de Avivamento Eles experimentaram O avivamento Da fé crista Houve um Um reacender Da chama Da fé Em Jesus Cristo E o homem Usado por Deus Para desencadear Foram dois irmãos João E Charles Wesley João O pregador Charles O cantor O músico O compositor Que nós cantamos Os hinos deles Agora João e Charles Wesley Tiveram uma mãe Piedosa Santa E consagrada Susana Wesley Ela era filha Caçula De uma família De 25 filhos Ela Casou-se E em 19 anos Ela teve 19 filhos Em 19 anos Ela teve 19 filhos 19 Susana Susana Era muito Inteligente Muito Consagrada Todos os dias Ela separava Seis horas Por dia Para ensinar Os seus filhos Cuidava da casa Cuidava dos filhos Não havia Barulho Na casa Com 19 Crianças Ela orava Ela orava Todos os dias Duas horas Por dia Sozinha Seis horas Ela cuidava Dos filhos E instruía Os filhos E uma vez Por semana Ela se reunia De uma a duas horas Com cada um Do filho Para discipular O filho Na palavra De Deus O marido Dela Era pastor Samuel Wesley Mas viajava Muito Eles viviam Numa pobreza Extrema Uma pobreza De faltar Alimento Em casa Susana Todos os dias Ensinando Seus filhos A palavra De Deus Quando seu marido Estava viajando Ela começou A fazer culto Domingo A tarde Na sua casa E como ela Conhecia Muito a Bíblia Ela pregava Os vizinhos Pediram Para participar Do culto Chegaram Até duzentas Pessoas No culto Doméstico Na sua casa E ela pregava A palavra Susana Ela fez Uma oração Que entrou Para a história Senhor Me ajuda A ensinar Para os meus Filhos Que viver A fé Em Jesus Cristo Não é coisa Apenas da igreja E do domingo Mas que eles Possam viver Na tua presença Todos os momentos Da sua vida E a Susana Incutiu Isso Nos seus filhos E o João E o Charles Foram cheios Do Espírito Santo E eles Começaram a pregar A palavra de Deus Da Inglaterra E aquilo Acendeu Como chama Multidões Se converteram A igreja Anglicana Fechou a porta Wesley foi Para a rua Pregava Nas praças Nos carvoeiros E as multidões Vinham ao Evangelho E se convertiam Ao Evangelho E os historiadores Dizem que Se não fosse O avivamento E aí vejam Wesley É o pai Da igreja Metodista Metodista Vem de metódico Disciplina Ordem Quem ensinou A João Wesley O metodismo Sua mãe Susana Wesley Que com 19 filhos Metodicamente Ensinava a palavra De Deus Para eles E eles cresceram No caminho do Senhor E o João Wesley Desencadeou O avivamento Da Inglaterra E a história Continua Um dos frutos Do avivamento Do século XVIII Foi um Um homem Do parlamento Chamado William Wilberforce Tem um filme Da BBC Baseado na vida dele Jornada pela liberdade William Wilberforce Foi convertido E teve experiência Com Deus E por causa disso Ele colocou Como a missão Da vida dele Lutar Para acabar Contra a escravidão Na Inglaterra E ele lutou A vida toda Na câmara Dos deputados Dos lordes ingleses Lá Para acabar Com a escravidão Há uma carta De João Wesley Para o William Wilberforce Lute com todas Suas forças Para acabar Com essa mácula Com essa Ediondez Com essa estupidez Que é a escravidão E o William Wilberforce Lutou a vida toda Pouco tempo Antes dele morrer O William Wilberforce Viu na Inglaterra Sendo proibida A escravidão E os negros Serem livres Lá na Inglaterra A história Não acaba Se você ler Essa sequência De livros Guia politicamente Incorreta Da história Do Brasil Da história Da América Latina E da história Do mundo Você vai ver Um capítulo Num dos livros Que deve ser Da história Do Brasil Não lembro Qual deles E esse livro É feito Para destruir Mitos e ídolos Mas tem um capítulo Que ele fala Sobre a escravidão No Brasil E ele diz Por que Que a escravidão No Brasil Acabou E ele diz Nada disso Nada disso Quem fez A escravidão Acabar na Inglaterra Foram cristãos Idealistas E os ingleses Pressionaram o Brasil Para acabar Com a escravidão E aí O Brasil Começou a fazer Aquelas leis Do sexagenário Os escravos Acima de 60 anos E daí Vem a expressão Para o inglês Ver Que o Brasil Fazia lei Só para mostrar Para a Inglaterra Mas não se cumpria Mas a Inglaterra Pressionou o Brasil Até que foi Revogada a escravidão No Brasil E os escravos Foram livres Como é que Essa história Começou Como é que Essa história Começou Irmãos Com uma mãe Santa Piedosa Consagrada A Deus Que ensinou Seus filhos A palavra De Deus E essa história Chegou Até o nosso país Louvado seja O nome do Senhor Mães Mudam o mundo Para a glória De Deus Amém Vou convidar uma irmã Aqui que vai dar um testemunho Como eu disse Isso é para todos Que quiserem dar testemunho Eu só tenho uma voluntária Hoje A nossa irmã Esther Eu vou convidá-la A vir aqui na frente Ela vai dar um testemunho Nós estamos falando Do legado Que recebemos E do legado Que deixaremos O legado Dos nossos pais E o legado Que vamos deixar Para os nossos Filhos Microfone Esther Fica avançado Liga aí Está ligado? Marcos precisa ligar O microfone aqui Boa noite Irmãos Graças E paz O pastor Me falou Que eu deveria E poderia Falar Do legado Dos meus pais E eu achei E eu achei tão difícil Falar isso Mas aí o Wagner E meu marido Falou Você não pode Ficar quieta Pelo que seus pais Fizeram Para a nossa família E para a igreja de Jesus Aí eu vim falar Mas para mim É tão difícil Porque eu não gosto De falar assim Com muita gente Não estou acostumada Então vocês vão Desculpar o meu nervosismo E também porque Esse mês Que é o dia das mães Minha mãe faleceu Um domingo antes Do dia das mães E falar bem No dia das mães Sobre a minha mãe É muito emocionante E também tudo Pelo que meus pais fizeram Para eu falar Só nos minutos É muito pouco Porque eles viveram Para o reino de Deus Viveram para a igreja De Jesus E meu pai Era um nordestino De Alagoas E ele com 14 anos Se converteu Porque um batista Deu um novo testamento Para ele E ele lendo O novo testamento Ele foi entendendo O plano de Deus E aceitou Jesus E esse batista Também foi discipulando E ensinando meu pai Mas um dia Ele levou esse novo testamento Para a escola E lendo Debaixo da carteira Para a professora não ver A professora pegou E chamou ele de bode E ele foi expulso da escola Não pôde mais frequentar a escola Por causa De estar lendo a bíblia Aí meu pai ficou Ainda em Alagoas Um tempo Um período Depois veio para o estado de São Paulo Sozinho Sozinho Chegando aqui Ele também procurou Igreja evangélica E ficou frequentando Igreja evangélica E trouxe Depois aos poucos Meus tios foram vindo Também os irmãos E todos foram se convertendo Todos os irmãos deles Que ficaram aqui no estado de São Paulo E hoje Ele tem sobrinhos pastores E meu irmão Também é pastor E ele foi ensinando O forte do meu pai Era amor à bíblia Amor à palavra Ele era apegado à bíblia E nós no nosso quarto A gente acordava Vi a luz da cozinha acesa Ele estava lá lendo a bíblia Mas não era só a leitura da bíblia Que nos impressionava Era a maneira que ele vivia a bíblia Ele viveu a bíblia Ele viveu aquilo que ele lia E ele foi nos ensinando isso Depois ele conheceu minha mãe Aqui em Araraquara E ela se converteu também Minha avó materna também Se converteu E minha mãe era uma mulher de oração Orava muito, muito, muito Sem cessar Sem cessar E ela teve um grupo de oração na igreja Por 20 anos Que orava Ela e mais outras irmãs Orava no sábado de manhã Pela igreja e pela cidade E isso ela passou para nós também E foi nos ensinando Marquei alguma coisa para eu não esquecer Então quando nós tínhamos algum problema Nós falávamos Mãe, está acontecendo isso e isso Ela falava Você já orou? Você já falou com Deus? O que Deus falou para vocês? Então aí fazia Nos forçava a orar E se eu for contar em detalhes As coisas que aconteceram em escola Quando eu dava aula Ela orando por classes indisciplinadas E os alunos ficando quietos Porque minha mãe estava de joelho Eu dentro de uma sala de aula E minha mãe de joelho Muita coisa aconteceu Muita coisa nós vimos Milagre E minha mãe Bem no final da vida Ela quis estudar Para poder ler melhor a Bíblia Que ela não conseguia ler direito E ela foi para uma escola Lá na escola Ela influenciou tantos professores E os alunos Que alunos acabaram se convertendo Tem famílias dentro Lá da nossa igreja Da nossa cidade Pelo contato com ela Se converteram E o prefeito da cidade Quando ela fez aniversário Isso já bem no final De vida Ele fez uma festa surpresa O prefeito mandou lá na escola À noite Ela estudava à noite E chegou lá E fez uma festa surpresa Porque ele soube Que minha mãe orava pela cidade E nós não soubemos Que ia ter essa festa Só depois que a professora gravou Isso e mostrou o vídeo para nós Nem ela contou para nós Quando chegou em casa Porque eles faziam Meu pai e minha mãe Faziam as coisas Muito quietos Sem fazer propaganda Sem fazer propaganda E meu pai Deixa eu ver Dar uma olhada aqui Outra coisa que minha mãe Nos ensinou Antes dela falecer Ela pegou Eu, minha irmã E mais algumas irmãs da igreja Orou um ano Sem parar conosco Não é que a gente orava Uma vez por semana Nós orávamos quase todos os dias Ela sentia Hoje nós vamos nos reunir E vamos orar Nós orávamos até 4 horas da manhã Até 5 horas O dia clareando Sem cessar Um ano Depois minha mãe fez isso A última coisa que ela fez conosco Foi uma vigília E depois dessa vigília Passaram 4 dias E minha mãe faleceu E nós entendemos Eu e minha irmã Que era um estágio Que nós estávamos fazendo com a minha mãe E a gente não sabia Que seria os últimos dias da minha mãe Ensinando e falando E nos ensinando A ouvir Deus A ouvir o que Deus fala A ouvir o que Deus tem no coração Qual é o peso de Deus Para a igreja De Jesus Ela foi nos ensinando E outra coisa Quando as pessoas tinham depressão Tanto da cidade Como da igreja Os pastores pegavam essas pessoas E levavam para a minha mãe Estar orando Estar aconselhando Incentivando na fé Ela e meu pai Chegou um caso De uma irmã Que estava tão mal De uma mulher Que estava muito mal Em depressão Ela nem tinha aspecto mais de gente Porque não tomava banho Não penteava cabelo E ela tinha um filho pequeno Casada E mais um bebê Que ela estava esperando Eles chegaram Nós estávamos Um domingo Que a família tinha almoçado Toda lá Chegaram com essa mulher Lá Para entregar Para a minha mãe E minha mãe Eles perguntaram Dona Cida A senhora fica Com a Issa Aí minha mãe Fico Nunca tinha visto Não conhecia E essa moça Minha mãe sentou no sofá Ela já deitou No colo da minha mãe E ela ficou Até Sará Morando na minha casa Na casa dos meus pais E meu pai Não podia nem dormir Com a minha mãe Porque a noite Ela passava mal Ficava muito mal Da depressão E minha mãe Tinha que ficar orando E segurando na mão dela Abraçado com ela Para minha mãe Fazer almoço Eu morava perto Eu dava aula de manhã Aí eu chegava Minha mãe me chamava Esther vem para cá Para ficar com a Issa Que eu vou fazer almoço E eu tinha que ficar Abraçada com essa mulher Orando também A minha irmã Também Minha cunhada E todos nós Nos convertemos Eu, meu irmão E minha irmã Depois o Wagner Meu marido A minha cunhada E meu cunhado Pelo exemplo deles Pelas coisas que eles Faziam para a igreja E para nós também E hoje se perguntar Para todos os netos Todos os netos Não só os filhos Todos os netos Qual foi o maior Exemplo do vô? Eles falam Aprender a ler a Bíblia E amar a palavra de Deus Qual é o exemplo Que a vó deixou? Oração Ela foi o maior Exemplo de oração Que nossa família viu E a igreja também Quando ela faleceu Pastor Haroldo Silva Que é irmão Do Ari Veloso Era irmão do Ari Veloso Os dois já falecidos Ele no enterro Da minha mãe Lá na cerimônia Ele disse assim Eu vou usar da palavra Que Davi falou Quando Abner Soldado de Saúl Morreu Eu vou falar a mesma palavra Que hoje Na nossa igreja Caiu um grande soldado Porque Davi falou Que hoje em Israel Caiu um grande homem Um príncipe Então ele falou Estou dizendo a mesma palavra Hoje a igreja Perdeu um grande soldado Que era minha mãe Que era batalhadora E guerreira em oração E meu pai Quando ficou na cama Que ele teve um AVC Ficou seis anos na cama Ele não andava Mas falava Falava Conversava muito E um dia eu perguntei Para o meu pai Pai Agora nessa época Qual é o versículo Que mais o senhor Sensibiliza o senhor Toca no senhor Ele falou para mim Sabe Esther Aquela palavra Quando Jesus fala Para os discípulos O que vocês Quando alguns discípulos Tinha abandonado Jesus E Jesus pergunta Vocês também querem Me abandonar? Aí Pedro fala Não Para onde iremos nós? Só tu tens A palavra da vida eterna Aí meu pai falou Eu não tenho Nunca tive Para onde ir A não ser para Jesus Porque só ele tem A palavra de vida eterna E ele falou Esther Guarda isso Porque nunca fuja Porque só Jesus Tem a palavra de vida eterna E a outra coisa Ele na cama Ele foi chamando Por pessoa Um a um da família E orou E fez uma oração de bênção Para nós todas Eu e o Wagner Fomos os últimos Que ele chamou Para cada neto E todos nós Recebemos uma palavra De bênção dele Os enfermos Quando a pessoa Ficava doente A minha mãe Socorria Poderia ser Da igreja Vizinho Conhecido Da cidade Ela ia Buscava essa pessoa Trazia para a nossa casa Tirava nós Da cama Os filhos Punha num colchão E dava o nosso quarto A nossa cama E essa pessoa Só ia embora Curada E ela ficava lá Orando E tudo o que eles faziam Eles faziam Os nossos filhos Participarem Tudo 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 E meu pai Também não era Apegado A placa de igreja Ele era amigo De todos os pastores E todos os pastores Tinham comunhão Íntima com ele Os presbiterianos Naquela época Eles faziam Nós éramos metodistas Os presbiterianos Faziam um culto Todo domingo À tarde Depois do almoço E eles passavam Com um caminhão Na nossa casa Pegava a nossa família E meu pai ia junto Para fazer esse culto Nos sítios Com os presbiterianos Os assembleias De Deus Eles quando tinham Problema assim De endemoniado Tudo Eles batiam de madrugada Na casa do meu pai E buscava meu pai Para ir lá orar Ajudar A expulsar o demônio E uma vez Ele levou Eu e minha irmã Para nós vermos Porque tinha duas irmãs Que estavam Endemoniadas E não Isso E já fazia Semanas Elas não O demônio não saia Uma ficou na igreja Em Marília E outra ficou em Pompéia Na igreja Assembleia de Deus E eles Vieram buscar meu pai Para ir lá Junto com os pastores Para orarem E ele levou Eu e minha irmã Para nós vermos O poder que Jesus tem E o poder do nome de Jesus E eu não me esqueço disso Eu era menina E eu não me esqueço disso Outra coisa que eles faziam também O nosso guarda roupa Nós não éramos donos da nossa roupa Nem eu, nem minha irmã Nem meu irmão Porque eles chegavam lá Se algum Alguém Alguma pessoa Estivesse precisando de roupa Eles iam lá na roupa No nosso guarda roupa Tirava a roupa E doava Uma vez meu irmão perguntou Chegou Procurou a camisa dele E naquela época A gente comprava terno Comprava tecido Para fazer roupa Meu irmão falou Mãe, cadê a minha camisa E cadê aqueles tecidos Eu doei Tinha pessoa precisando Mais que você E hoje meu irmão É pastor Ele é membro Das portas abertas Ele viaja Para países De perseguição religiosa Já viajou várias vezes Ele leva tudo Que ele pode Para doar E bíblias E vai correndo risco De vida E ele já Vai e leva tudo Tudo E passa dias lá Quando ele volta Ele volta com a mala vazia Só com a roupa do corpo Ele doa tudo Meu irmão Eu já vi em cultos Ele falar Que a porta da casa dele Está aberta 24 horas Para as pessoas E isso é verdade Isso é real E o pastor falando Que a gente faz coisas E nós fazemos coisas hoje Pelo exemplo dele A minha irmã Ele falando De ler a bíblia Ela tem três filhos Ela comprou uma bíblia E leu Todinha Para um filho E leu de capa a capa E foi anotando Tudo que Deus falava Para ela E entregou para o filho E fez para os três filhos Isso Três filhos E nós também Eu e o Wagner Quando morávamos Em Campinas Nós tinha uma moça lá Que era noiva De um seminarista E teve uma meningite Daquela Foi um surto Em Campinas E todo mundo Estava morrendo De medo De se contagiar E ela foi para o hospital E os médicos Mandavam logo para casa Não é que estava curada Não estava curada E mandava para casa Aí o Oscar Ele Que era o noivo Falou para nós Que a família Não queria receber E minha mãe Estava lá em casa Passando uns dias Minha mãe e meu pai Passando uns dias conosco Aí minha mãe Falou para o Wagner Vai buscar Essa moça Traga aqui E o Wagner Foi buscar Trouxe essa moça Ela ficou na minha casa Eu e minha mãe Cuidando dela Até ela sarar Hoje ele é pastor De uma igreja Do Nazareno Em Campinas Ele chama Oscar E ela Cleonice Se vocês verem Pode perguntar Porque ele dá testemunho Para todo mundo E essa semana Nós conversamos com ele E ele tornou falar Eu nunca vou esquecer Do que vocês fizeram Para Cleonice Então nós aprendemos E eles faziam Nós colocarmos Isso em prática O que mais Que eu vou falar Ah, e o amor Que meu pai tinha Pela igreja E pelos pastores Ele falava Ele falava Para nós Os pastores São o anjo da igreja Então ele se doava Aos pastores E uma vez Eu me lembro Que o pastor Chegou com sapato O pastor vinha de Marília Uma vez por mês Para Pompeia Para fazer um culto E o pastor Quando eles vinham O seminarista O pastor Ficava todo hospedado Na nossa casa Aí meu pai Olhou para o sapato Do pastor Estava velho E meu pai Tinha um sapato novo E meu pai Era muito apegado E chegado em sapato Porque ele disse Que lá no Nordeste Ele passou Muita necessidade E às vezes Ficava descalço Então ele era chegado Num sapato Aí ele foi Lá E perguntou O número do pastor E graças a Deus Deus faz tudo certinho Era o mesmo número Do meu pai E meu pai Foi lá E deu o sapato Para o pastor E isso Para nós vermos E era tudo Exemplo para nós Também ele levava O pastor Na alfaiataria Para fazer terno Porque ele falava Que o pastor Tinha que estar Bem apresentado Para a igreja E também ia Para Marília Levando mantimento Se ele soubesse Que o pastor Estava passando necessidade Ele ia para lá Para a casa do pastor Levar mantimento E teve mulher De pastor Em depressão Ele levou Para nossa casa E cuidou Ele e minha mãe Da mulher do pastor Sendo que morava Em Marília Eu vejo Então o legado Que eles deixaram Para nós Foi amor à palavra A oração E amor à igreja E hoje Está na quarta O meu irmão Está na quinta geração O neto dele Já foi fazer Um trabalho evangelístico Na Bahia Na cidade de Cordeiros Evangelizando E esse menino Com 17 anos Voltou tremendamente Tocado E chorando Por vidas Que ele viu Aceitando Jesus Então nós estamos Vendo isso Já na geração Seguinte Nossa Nós já estamos Vendo Deus agindo Deus fazendo E o legado Sendo marcado Nos netos A igreja Também cuidava Lá tem o esquadrão Da vida E a igreja Cuida até hoje Do esquadrão Da vida E nessa época Que meus pais Eram vivos Tinha 22 internos E meu pai Trazia para casa Esses 22 Ele era barbeiro Então ele cortava Gratuitamente O cabelo Deles E também para evangelizar Para orar Tudo E as pessoas Criticaram Falavam Seu João Senhor tem coragem De levar Para casa Essas pessoas Viciadas Drogadas Tudo Que estão passando Ainda por tratamento E os netos Eram oito netos Adolescentes Meu pai falava Não Sabe por que Eles vão servir De exemplo Para os meus netos Não quererem entrar Nessa vida E os oito Hoje já são homens E mulheres Nenhum Nenhum Entrou em drogas Nenhum Nem bebe Nem bebida Nada Nada Deus guardou os oito Os oito Graças a Deus Para a glória de Deus E uma coisa que eu falo Se não fosse Jesus Na nossa vida Nada disso Teria acontecido Nada disso Então toda a glória A Jesus Cristo Amém Glória a Deus Amém Maravilha de testemunho Graças a Deus Coisa linda Maravilhosa Vamos ficar em pé Irmãos Que isso possa nos inspirar Nos sensibilizar Possamos Demonstrar e prosseguir o legado Dessa mãe